Who the Stars? Yeah, como é que é? Mas I don't know Choboy um P, baby 2x55 tá na casa 2x55 Let's go Who the Stars record? Tá na casa, maniga, yeah class Let's go Yeah Maniga fecha o pipe, traz o strike E mata a carola Pichocas já tão boas batidas tipo o bong e tarola Boy traz-me o wine e a cola Hoje eu cago para a escola Só trouxe o DRAM e o meu mic já meti na sacola Tipo o Jack e o Sean na punchline, nigga, you got me man Salvo vítima esta noite os niggas chamam-me Batman Sei que queres ser igual a mim mas o que fazes é plástico Dou tantas barras tipo sou fornecedor dos ginásios Dupris e não para, não é que dispara, sou tipo o Gavara E eu sou coisa rara e os niggas não querem falar na minha cara Clac, clac, boom, dispara As ruas estão a cheirar abuso, assassino do Young P Eu dou gera em geração e elas querem um classic game Eu tenho a back irupção e o pataqueiro não liga Um hopper que tem que knockout mas não estás na minha liga Mas não te esforces, my nigga, tenta ser like us Se tu estás na paragem errada nunca apanhas o bug E os teus niggas agora só queriam boom back Rappers já não trazem linhas lá do bom Comigo os niggas caem, os niggas caem, comigo os niggas caem, os niggas caem E os teus niggas agora só queriam boom back Rappers já não trazem linhas lá do bom Comigo os niggas caem, os niggas caem, comigo os niggas caem, os niggas caem Fiz da minha vida um ego-tipo e big, to-te no stick e dig Que hoje em dia fazer freestyle é o meu tipo Não aguenta-se o poder do mundo, like this Mas tenta obedecer a tudo que o pai disse Mas tem situação que fica má e dê tudo pro torto Perde eu chamo toda a matanga para a matança do porco Riff comigo? Puto vacila Nem precisas de ir a appellation para vencer uma 9mila O meu flow agora é filme, é thriller, meu papel é serial killer Vendo rimas eu sou dealer, se o rap é festa então chila O teu futuro é ser cantor eu já te digo e tu pá É dar no duro e ter amor tipo o big e tu pá Mas aconselho é desistir se tu não vais aguentar Então deixa o teu lugar no rap para outro alguém tá Mas nem venhas montar o puzzle que eu já dei o lego-tipo Repeto a track todos e aprenda o que é ego-tipo E os teus niggas agora só queriam boom back Rap já não trás e linhas lá do bom rap Os niggas caiem, os niggas caiem Comigo os niggas caiem, os niggas caiem E os teus niggas agora só queriam boom back Rapp já não trás e linhas lá do bom rap Comigo os niggas caiem, os niggas caiem Comigo os niggas caem...